A Lâmia Porto União, aqui é o Juliano do Bonde do Forró E dia 19 de maio a gente vai estar fazendo um super show no Clube 25 de Julho E eu quero ver vocês lá, hein? Se liga aí Bonde do Forró! Bonde do Forró! Bonde do Forró! Bonde do Forró! Fenômeno de sucesso do Norte e Nordeste e agora em todo o Brasil O Bonde do Forró! Sabe por quê? Passa e finge o que não te vejo Bloqueia a sua cara, hoje é meu maior desejo Um super show de som e iluminação vai invadir a sua festa Com sucessos do passado É um tal de agarra, 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 agarra de tela doido, doido E também do presente Olha as novinhas descendo no chão Olha as novinhas descendo no chão Um show com o melhor repertório do Brasil Você é o único que está Nos separando um pouco a pouco Você mordendo meu pescoço Eu sinto seu calor Eu, 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 eu amou Amém